Pessoal, eu lembro quando começou a gente utilizar as vozes neurais, quando apareceram essas vozes neurais E aí eu lembro que começou aquela polêmica sobre voz robótica, voz neural, essas vozes do Azure, tem CripChamp, tem Atrax, agora que a gente utiliza aqui Se essas vozes monetizam, né? Eu lembro que fui um dos primeiros a comentar aqui, falei, cara, não tem sentido dizer que esse tipo de voz, esse tipo de inteligência artificial Muita gente fala, ah, fazer canal com inteligência artificial não monetiza, o YouTube vai derrubar Não tem sentido, porque a gente está numa era que não tem mais volta, não tem mais volta O próprio algoritmo do YouTube, como eu sempre falo, é uma inteligência artificial E dá uma olhada aqui, você acha que a empresa como a OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, eles têm vários outros produtos Você acha mesmo que eles estão investindo tanto em inteligência artificial e novas tecnologias? Sendo que isso daqui não pode ser utilizado, por exemplo, no YouTube ou em outras plataformas Deixa eu colocar mais um microfone aqui perto Você acha que isso aí é algo que o YouTube vai barrar? Cara, a gente precisa saber criar o conteúdo utilizando a inteligência artificial, né? De forma que agregue valor para quem está assistindo Essa que é a verdade, o que o YouTube quer? Ele precisa que o vídeo que você crie Cause um interesse e que a pessoa permaneça dentro da plataforma o maior tempo possível Porque o YouTube vai monetizar tudo isso passando ali anúncios, passando ali advertoriais, passando ads que a gente fala ali, né? E aí dá uma olhada agora aqui no Sora, essa nova tecnologia da OpenAI Que você consegue criar vídeos através de prompts de texto, tá? Vou até traduzir aqui, ó Vou colocar aqui a traduzir Cara, inclusive essa imagem aqui dá até um pouco de tontura, né? Ó, criando vídeos a partir de texto Sora é um modelo de inteligência artificial que pode criar cenas realistas e imaginativas a partir de instruções de texto Você vai colocar um prompt ali, tá? E ele vai criar vídeos reais para você Cara, a gente já faz isso, eu utilizo aqui o Leonardo aí para criar imagens, né? E lá também agora já está dando para você utilizar alguns videozinhos curtos Então agora você vai conseguir criar vídeos aqui, cara, mas são vídeos muito reais Eu comecei a ver aqui, eu não estou acreditando Estamos ensinando inteligência artificial a compreender e simular o mundo físico em movimento Com o objetivo de treinar modelos que ajudem as pessoas a resolver problemas que exigem interação no mundo real Apresentando Sora, nosso modelo de texto para vídeos Sora pode gerar vídeos de até 1 minuto Mantendo a qualidade visual e a aderência às instruções do usuário Cara, dá uma olhada nisso aqui, gente Olha isso aqui, ó Olha isso aqui, ó Olha isso aqui, ó Ó, vou mostrar aqui, o que ele colocou assim, ó Vista de um drone das ondas quebrando contra os penhascos, tal Ao longo da praia, né? O nome da praia Águas azuis agitadas Cara, olha isso aqui, ó Você pode ir lá no chat GPT Criar um prompt lá, né? E colocar aqui e ele vai criar vídeos para você Cara, será que isso aqui é o fim daqueles bancos de vídeos? Aquele banco de imagens que a gente utiliza? Olha esse negócio aqui, cara Do Velho Oeste, acho que é, né? Da época do Faroeste Vamos ver o que é aqui, ó Imagem histórica da Califórnia durante a Corrida do Ouro, né? A gente vê muitos... Olha isso aqui, cara Olha esses vídeos aqui, gente Meu Deus, olha isso aqui Da janela Vamos ver aquele rocô aqui, ó Reflexos na janela de um trem viajando pelo subúrbio de Tóquio Muito show de bola, né? Vamos ver o próximo aqui Vamos olhar esses aqui Deixa eu ver algum diferente aqui, ó Olha isso aqui Vamos ver qual que foi o prompt Um grande polvo laranja é visto descansando no fundo do oceano misturando-se com um terreno arenoso e rochoso Seus tentáculos estão espalhando pelo corpo Cara, é um negócio muito louco Olha isso aqui, gente Meu Deus do céu, cara Olha o que a inteligência artificial está fazendo E aí a gente fica falando toda hora tentando achar Sabe o que é, na verdade? Na verdade é assim, ó Tem um monte de gente com achismo Achismo Imagina algumas coisas E fala que isso não funciona Que o YouTube não aceita E aí porque não está sabendo utilizar A gente precisa aprender, estudar a todo momento E a gente fica com achismo E aí enquanto isso As pessoas que acabam tendo a sacada muito mais rápido que nós Acabam ganhando muito dinheiro Criam canais aí Cara, você vê canais aí gringos Muitos canais gringos que a gente vê aí Os caras utilizam inteligência artificial Os caras utilizam voz robótica, voz neural Canal monetizado Os caras ganhando milhões Milhões E aqui a gente fica Ah, mas é isso Às vezes copia alguma coisa Às vezes não faz a edição que tem que ser feita E aí fica aqui Ah, mas isso aí não funciona Aí uma pessoa fala Sai um monte de gente, né? Falando também Sobre o achismo Às vezes não fez o teste Mas cara, olha isso aqui Olha o que foi o prompt Isso aqui, ó Uma adorável lontra Feliz Está confiante em uma prancha Olha isso aqui, ó Vê se está fiel ao prompt Uma prancha usando um colete Salva-vidas amarelo Cavalgando ao longo de águas tropicais Turquesas perto de ilhas Cara, muito louco isso aqui, velho Meu Deus do céu Olha só, cara Vamos ver mais um aqui, ó Olha isso aqui, ó Vamos ver esses animados aqui Nossa, cara Olha isso aqui, ó Você acha que esse tipo de vídeo aqui Dentro do YouTube Você criando conteúdo Falando sobre pet, por exemplo Aí que está Bastante em alta Olha que realista isso aqui, cara Olha isso aqui Você disse que isso aqui é inteligência artificial Não tem como, gente É muito da hora, ó Olha, e é um negócio simples, ó Um Korg, né Não sei se é Korg Que chama Korg Fazendo vlogs na ilha tropical de Maui Está aí, ó Olha isso Korg, não sei se deve ser Alguma raça de cachorro Eu não conheço Mas deve ser alguma coisa assim Mas eu queria saber a sua opinião, tá Depois entra aqui Vou deixar o link aqui Então você entra aí, ó Openay.com barra Sora E dá uma olhada nisso aqui E fala se você realmente acredita Nessa baboseira que o pessoal fala Que criar vídeos com inteligência artificial Criar artigos com inteligência artificial Que não funciona Que o Google está pegando Que isso não monetiza Cara, olha cada coisa aqui Olha isso aqui Vamos ver qual é esse prompt Que eu gostei É uma nuvem gigante Importante de forma De um homem sobre a terra O homem das nuvens Dispara raios sobre a terra Cara, que legal, cara Raios para a terra Eu queria saber a sua opinião, tá O que você acha Desse tipo de inteligência artificial Se você acredita mesmo Que o YouTube que está Vive nessa era Cheio de tecnologia E que esse tipo de coisa Atrapalha o nosso canal, né Você acha que isso aqui Atrapalha mais Ou ajuda mais Na minha opinião Eu não tenho nem dúvida, cara Isso aqui veio só para ajudar Agora, quem utiliza De uma forma incorreta Aí tem que arcar com as consequências, né Eu não tenho nem dúvida Eu não tenho nem dúvida Eu não tenho nem dúvida